Eva Querida Eva Querida Quero ver o teu adão Dar-te em o meu amor A minha filha Em troca do teu coração Em te conquistar o teu amor Se Deus quiser Custa o que custar Há o que ofer Serei capaz de qualquer prejuízo Mas te darei um paraíso Eva Querida Quero ver o teu adão Dar-te em o meu amor A minha filha Em troca do teu coração Eva Querida Quero ver o teu adão Dar-te em o meu amor A minha filha Em troca do teu coração Sei de conquistar o teu amor Se Deus quiser Custa o que custar Há o que ofer Serei capaz de qualquer prejuízo Mas te darei um paraíso Desta-te em o meu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL